No Conselho Consultivo de hoje vamos analisar várias das medidas inscritas no Orçamento do Estado para o próximo ano e também o anúncio feito ontem em conferência de imprensa pelo Ministro das Finanças. Será que as medidas extraordinárias, como por exemplo o corte nos subsídios, vão de facto ser excepcionais e repetíveis? Será que vão ser suficientes para cumprir os prazos acordados com a Troika ou corremos o risco de afundar Portugal numa espiral de recessão? Estas e outras questões vão ser analisadas com a ajuda dos convidados em estúdio, Pedro Gonçalves, economista, António Gaspar, professor universitário e Joaquim Biancar Cruz, também economista. Os três, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença aqui já habitual no Conselho Consultivo. Pedro, começando por si, este é um orçamento justo e equilibrado ou nem por isso? Eu acho que é um orçamento bastante equilibrado, começando pelo final da sua pergunta. Equilibrado em termos de receita e despesa? Equilibrado ao nível do esforço que faz em termos de despesa e receita, equilibrado ao nível da repartição que faz do sofrimento por todas as classes, por todos os portugueses, todos os portugueses, isso eu concordo com o Sr. Ministro de São Paulo, todos os portugueses vão pagar e tinha que ser assim. Mas na comparação entre setor público e privado, quando os funcionários públicos acham que estão a ser mais prejudicados do que os outros? Eu ia, se calhar, um bocadinho contra a corrente e comecei pela segunda parte, por causa da justiça. Eu ia às duas coisas. Uma, acho que há aumentos para estudar, para trabalhar, há aumentos para decidir, depois decidir, está decidido e temos é que executar. E agora podemos estar aqui montes de horas todos a discutir sobre isso, o orçamento vai ser votado, vai ser aprovado e é para fazer. E acho que nós também, enquanto país, temos que passar a ter tempos para as coisas e depois para fazer-se cotar e não estarmos permanentemente a queixarmos. Não chorar sobre o leite ramal. Exatamente. Dizendo isto, eu acho que o orçamento tem um ou um dos critérios de justiça que a mim me preocupam e que não são talvez os mais comentados, digamos assim. O primeiro que me preocupa, e sendo rápido, é ao nível dos pensionistas. Mas não, como disse, no registro normal. O que me preocupa é o incentivo que nós estamos a criar no país de quem menos fez e quem menos faz ser mais mediciado. O que é que eu quero dizer com isto? Ao nível dos pensionistas, o que nós estamos a ver são as pensões mais baixas, as pensões que na maior parte dos casos resultam de poucos anos de contribuição serem protegidas por não terem cortes e por serem aumentadas. E as pensões mais altas, que na maior parte dos casos, e sublinho a maior parte dos casos, resultam de carreiras contributivas grandes, porque as pessoas descontaram para ter uma pensão, estão a ser prejudicadas. E criamos um incentivo, e já há uns dias li um artigo do professor Bagão Félix, exatamente na mesma linha. Não é o Estado Social. Há o Estado Social, obviamente, mas também há que criar incentivos corretos às pessoas. Nós não podemos ter um país em que quem menos faz, a coisa acaba por ser mais beneficiada. E a mesma coisa se passa nos funcionários públicos. Porque há vários estudos sobre essa matéria, nomeadamente do Banco de Portugal, que são nas profissões mais baixas, de remuneração mais baixa, que quando comparamos um funcionário público com um privado, a discrepância entre o que é pago no público e o que é pago no privado é mais alto, a favor do público. Mas também aí é onde nós não cortamos. Vamos cortar nos quadros médios e superiores, eu chamaria mais médios até, do Estado, que são fundamentais para esta reforma, não tocando neste tipo de quadros. E novamente, o que me preocupa é o mesmo princípio, que é beneficiarmos quem menos faz e prejudicarmos quem trabalhou mais, quem estudou mais, quem atingiu mais, quem descontou mais. Então, volta para perguntar, qual era a alternativa? Fazer o oposto, ou pelo menos equilibrar a dose. Mas esse oposto passava por cortar também as pensões mais baixas. Não, pensava por considerar no corte o número de anos de contribuições que cada pessoa fez. Por exemplo, porque é que não se vai ver quantos anos as pessoas contribuíram e aplicaram uma tabela de dupla entrada, digamos assim, em que se tem atenção ao valor da pensão final, e acho que é um critério, mas também o número de anos que contribuiu para essa pensão. E as pessoas que contribuíram 30, 40 anos, ter menos cortes, e as pessoas que contribuíram só 20, terem mais, e as que contribuíram 10, terem mais. E os especialistas que contribuíram pouco, fazem o quê agora? Há depois, obviamente, e se eu concordo consigo, há depois, ao nível das pensões muito baixas, um apoio social que deve ser dado. Mas não é só isso que estamos a falar. Estamos a falar em muitas pensões acima de pessoas que pouco contribuíram, e depois com outra coisa, que também era importante ser incluída. É que muitas não contribuíram, nomeadamente as discrepâncias, por exemplo, entre o valor médio da Segunda Social e da Caixa de Apresentações é imensa em termos de pensão, é quase três vezes mais baixo na Segunda Social, porque muita gente não contribuiu, porque acumulou bens, imóveis, poupanças, e o resultado não ter contribuído. E, nomeadamente, nesse caso, eu acho que o património devia ser parte da equação, porque não faz sentido estar a privilegiar a uma pessoa que pouco descontou que tem uma pensão baixa, mas tem um património alto, ou não concorda comigo. Não vou concordar nem discordar. António Berespar, e também Joaquim Biancar Cruz, peço que todos dialoguem. Parece-vos também que é um orçamento equitativo e equilibrado? Bom, relativamente ao orçamento, tinha duas notas prévias que gostava de dar. Sim, mas tem a ver com o orçamento, e com a situação, sobretudo, crítica em que estamos neste momento. Nós estamos numa situação crítica, mas vamos ultrapassá-la. Nós tivemos ao longo da nossa história situações críticas, por exemplo, de 1383 e 1385, o período do interregno em que os castelhanos passeavam por Lisboa, em que não havia governo de Portugal. Isso já foi mesmo há um tempo. Então, tivemos a perca de soberania em 1580 e 1640, tivemos uma bancarrota parcial do Estado português no final do século XIX, e tivemos os 50 anos de ditadura, e nós conseguimos, de facto, ultrapassar estes problemas. E vamos continuar a ultrapassar estes problemas agora, se bem que difíceis. Por outro lado, relativamente ao orçamento, eu gostava de dizer o seguinte também. O orçamento do Estado é como o orçamento das empresas, ou seja, quando se faz um orçamento, quem faz o orçamento e quem tem experiência na área de construção de orçamentos, deixa sempre uma folga para, essa folga, para acomodar eventuais desvios que se venham a verificar ao longo do exercício económico, que não é um exercício económico, é um exercício do Estado. Portanto, eu acredito que este orçamento foi um orçamento feito de uma maneira obstinada, porque já vimos que o governo português está obstinado a atingir os 5,9% do déficit das contas públicas face ao PIB este ano de 2011 e depois os outros objetivos ao ano de 2012 e 2013. Mas essa pessoa obstinada é uma crítica? Não, não é crítica, quer dizer, estão obstinados. Contrariamente àquilo que disse o doutor Pedro Gonçalves, eu não estou de acordo que, de facto, o orçamento é equilibrado e vou explicar porquê. Eu acho que este orçamento está, digamos, subcarregado de impostos, desde logo no IRS, portanto, pelos abatimentos que vão deixar de ser feitos parcialmente ou na totalidade, o IMI, cá está a falar num património, não se esqueça que o IMI vai aumentar, portanto, no Orçamento Geral do Estado, o imposto sobre os produtos petrolíferos vai aumentar, o imposto sobre o automóvel vai aumentar, o IVA vai aumentar e, em contrapartida, eu acho que se devia de ir muito mais para um outro caminho, ou seja, está previsto que os abatimentos de transferências para as autarquias locais sejam 6, qualquer coisa por cento, porque não 15 ou 20%, ou aqui se há mais. Está previsto que haja uma transferência para as fundações, mas quais fundações? Mas nós que temos conhecimento das fundações, o que é que as fundações fazem? Zero. Portanto, cortar 100%. Ou seja, em empresas do setor público estatal, há um conjunto de empresas que são deficitárias, eu diria, já congénito, uma coisa que já vem, digamos, quase desde sempre, porque é que se continua ainda a transferir para essas empresas e não assistimos aqui a uma lógica do setor privado? Ou seja, as empresas que são deficitárias, salvo alguns casos muito excepcionais, mas em termos gerais, parece-me a mim que seria, tinha toda a lógica e teria sobretudo, e aqui temos, recapitulo, digamos, uma livre cabeceira, o príncipe de Maquiavel, o rei, o príncipe, tem que dar o exemplo para que, de facto, os seus subordinados, o seu povo, o siga sem qualquer tipo de contestação ou com o mínimo de contestação. João, aqui, reparei que estava a discordar deste ponto, não, esta diminuição das transferências. Deixe-me só terminar o meu raciocínio. Portanto, o que eu penso é que, de facto, devia de entrar aqui uma lógica, digamos, uma lógica de setor privado relativamente a essas empresas que são cronicamente deficitárias, que são servidores dos dinheiros públicos, do erário público há muitos anos, e que, se essas transferências que estão previstas também fossem menores, se calhar estas cargas de impostos que eu elenquei aqui no início, não teríamos estes impostos, exatamente, não penalizariam tanto os portugueses como iriam penalizar. As transferências para as empresas reduzem 500 milhões de euros. Mas poderiam reduzir muito mais, e não há algumas, isso há, e não há algumas podiam mesmo. E o buraco é. E não há algumas podiam decretar a insolvência, não é? Porque há empresas que não têm... Sim, mas as crónicas deficitárias são... São todas, quase todas, menos a EDP, tira a EDP e tira a REN. Tira a EDP e tira a REN. De resto são todas deficitárias. Mas a solução é fechar a EDP, a CP, o Metro Lisboa, o Metro Porto, Carris? Não, 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 a solução não é essa. Deixa de ver transportes públicos. Não, a solução não é essa. Agora, a solução é dotar a gestão de uma gestão eficiente, que não tem sido até aqui, não é? Ser muito mais rigorosos, fazer mais com menos, que é o problema, digamos, dos portugueses em termos gerais, não são nessas empresas, mas em termos gerais, é não terem aprendido a fazer mais com menos e a ter um índice de produtividade muito maior do que aquilo que temos. Então, um exemplo muito concreto, cá em Portugal, é a Autoeuropa, porque os trabalhadores da Autoeuropa são dos mais produtivos no mundo da Volkswagen, não é só em Portugal, e os outros portugueses que trabalham nas outras empresas não conseguem ser tão produtivos. Há organização. Portanto, se a organização, digamos, nós tivéssemos uma organização, em termos das empresas, em termos do Estado, das empresas, sobretudo do setor público empresarial do Estado, tivéssemos uma organização… António, já percebemos o seu ponto, vamos dar também a palavra ao Joaquim Biancarca. Vamos lá ver uma coisa.